E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estamos com um convidado especial, o Christian. Tudo bom com o senhor, cara? Como é que você tá, mano? Tudo ótimo, sempre bem. Quanto tempo, mano. Quanto tempo, pô, cara. Minha mão tá olhosa ainda aqui pra comer hambúrguer. Olha, nos Estados Unidos é hambúrguer, né? Você não pode mais comer hambúrguer? Pode, posso falar. Posso falar, não sei. De vez em quando a gente come hambúrguer. Tá enganando a família? Não, eu tô comendo super bem aqui em Nova York. Só hambúrguer. De vez em quando é de boa, né, mano? De vez em quando você falou que come todo dia? Mano. Então, galera, hoje eu quero continuar aquele, entre aspas, experimento que eu fiz com o Tavião, de umas cinco perguntas que foram especialmente desenvolvidas pra gente conhecer. A gente trocar uma ideia mesmo sobre, sei lá, tipo, quem é, quem somos nós, né? Como seres humanos. Ixi, filosóficos. Vamos lá, vamos lá. Entidades e, enfim, galera, eu acho que, sei lá, a gente começa por perguntas mais de boa. Nunca vai entrar numa coisa pessoal, mas, às vezes, é uma coisa que faz parte de você, só que você não externaliza o tempo inteiro, tá ligado? Tô com medo, tô com medo. De novo, isso vai ser parte de um documentário que eu vou fazer de três episódios ao longo do verão. E aí a gente vai testar aqui com o Christian essas três perguntas. Começando, tranquilo, tranquilo. Eu tô com um pouco de medo. Um livro, um livro que você curta. Um livro, assim, que você... Que eu goste. Que você goste, cara. Assim, você vai pra uma ilha deserta. Pô, você só pode ter um livro pra você se entreter. Menino no espelho. Menino no espelho? Dom Fernando Sabino. É mesmo? Não conheço, cara. Cara, é da hora, é da hora. É tipo, é um moleque que nem eu, que cria o mundo dele, assim. Então, é muito assim, o Fernando... É o Fernando Sabino quando era menor, né? É esse moleque adolescente que cria esse mundo louco dele, assim, que ele imagina que ele... Tem uma cena que ele imagina que ele tá pilotando avião, que ele é o piloto de avião. E ele cria tudo e externaliza aquilo com brincando, fazendo... Na época não era vídeo, né? Mas se fosse hoje em dia ele seria um vlogueiro, certeza. Mas é um livro muito louco de imaginação. Pô, que irado, cara. Eu me identifiquei com o Fernando. É interessante ver que hoje a gente tem, sei lá, essas ferramentas pra... Realmente criar um bagulho e imaginar como tá a história, tá ligado? Escrever... Hoje a gente tem câmera, né? Naquela época era livro, escrever, né? E outra, tipo, era um livro e talvez, sei lá, se publicava, mas eu nem sabia muito o alcance do negócio. E hoje a gente tem, tipo, um potencial muito grande de atingir as pessoas. Na hora, né? Isso eu acho irado, cara. Na lata, agora, né? Na lata, na hora. Cara, beleza. Uma pessoa com a qual você gostaria de, porra, jantar, sei lá, almoçar. Pode ser alguém que já morreu, alguém que tá vivo... Cara, difícil, hein? É difícil essa pergunta, cara, porque assim... Alguém que eu gostaria de jantar? Eu acho que tem um equilíbrio, porque assim, se você escolhe um cara, sei lá, tipo, mano, o Gandhi, tá ligado? Uma moça com ele ia ser meio complicado, entendeu? Eu ia comer. Exato, você fica meio assim. Mas eu não tenho que ter oportunidade de, sei lá, conhecer um cara que você sempre quis conhecer. É uma, mas eu queria... É um músico e um ator. Tá, beleza. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Aham. Como estamos aqui nos Estados Unidos, a gente fala Woody Allen. Woody Allen. Que ele deve ser uma pessoa muito louca, muito engraçada de conversar. Engraçada não, mas ele tem o jeito dele, assim, não sei. Os filmes dele devem ser ele, assim, o epocondríaco louco, virada. E o John Lennon. Pô, o John Lennon deve ser foda, cara. Eu muito queria jantar com o John Lennon. Engraçado que você não tem nem ideia de como seria, tipo, a mente de uma pessoa assim, né? Não tem. Você não tem ideia. Um seriado da hora, que eu não sei se assistem, é a Vinil, da HBO. Acabou de estrear. E é legal que, tipo, é a cena da música de Nova York em 260, 70. Então tem um episódio que os caras vão trombando o John Lennon numa lanchonete, tá ligado? Só com uma ideia. Estou normal. É o John Lennon comprando um pãozinho aqui. Olha o John Lennon comendo um misto quente. Quem é John Lennon na fila do pão, né? Quem é John Lennon na fila do pão. Tendo em mente que a gente acredita, né, vamos fazer uma hipótese, e a gente tem uma vida futura, a gente reencarna aí. Cara, uma memória, pode ser um momento, sei lá, que você goste da sua vida, assim, que você gostaria de levar pra posterioridade, assim, pra uma vida nova, assim, sei lá. Nossa, cara. Essa... Cara, essa... É uma só, né? É uma só, velho. São várias. Tipo, tipo, um momento marcante, assim, que você falou, porra, cara, sei lá, isso é uma coisa que teve um valor pra você mesmo. Pô, só pra levar um, cara, a gente tem que achar um pensamento que basicamente formou a gente. Que memória você levar isso? Você já respondeu isso? Cara, eu nunca respondi. Eu acho que eu levaria... Ah, deu uma invertida no jogo aqui, ó. Não, pô, pode me perguntar à vontade, velho. Pode me perguntar à vontade, ó. Pode me perguntar à vontade. Porque assim, a gente viveu muito pouco, né, velho? Pra ter uma memória... Pra ter uma memória que você... Tão foda, assim... Acho que mãe levaria o parto, né? É, é sempre assim, né? Exato. Tipo, a gente não teve um filho... Pô, eu tenho certeza que quando a gente pegar o nosso filho a melhor vez, assim, vai ser um bagulho de sujeito real. Vai ser aquela memória, né? Vai ser aquilo. A nossa é o dia que a gente roubou brigadeiro na planela. Tipo, ué... Uma coisa bem mais insignificante. Quem sabe no futuro a gente tenha uma memória que pode vir assim, né? Então eu acho que essa é a moral dessa pergunta. Eu tenho muitas, mas aquela marcante eu acho que ainda vai nascer. A gente vai responder a pergunta, velho. A gente vai responder daí. Já foi, porra. E, cara... O que é uma coisa, assim, que você acha que causa a sua infelicidade, assim? Tipo, uma coisa que te deixa infeliz mesmo quando acontece? Porque, tipo, a gente nunca é feliz 100% do tempo, né, velho? O ser humano, né, tá sempre querendo algo inalcançável. Tipo, ele consegue, ele quer outro. Quer o carro, comprou o carro, quer outro carro. Às vezes as pessoas acham que, sei lá, porra, quem tem muita grana tá com a vida resolvida, tá ligado? Não é, não é. É numa proporção, obviamente, né, tem todos os... Pelo contrário, você vem muito mais rico e infeliz do que uma pessoa que tem pouco dinheiro. Eu também, tipo, os caras pousando... Os caras têm tudo, né? Exato, pra onde você vai? O cara pousando ali de gatinho ali, particular, tomando... Você tem o jato e pode ir pra qualquer paisagem que você quiser. Você viaja executiva, você não tem os prazeres de descobrir aquilo. Nem é de família rica, você conquistou, mas se conquistou demais, perde o tesão. Até perdi a pergunta. É, não, é tipo uma coisa que causa infelicidade. Ah, infelicidade? A mesmice. Quando eu me vejo num cenário, fazendo alguma coisa assim, que eu me sinto... Sabe quando você se sente cercado e você... Pô, eu tô fazendo a mesma coisa aqui, eu tô me sentindo numa rotina. Eu gosto de rotina, mas a rotina excessiva assim me deixa infeliz. Todo dia você tá fazendo a mesma coisa, às 10 você vai comprar um pão, às 11 você tem que ir pra um curso, com as suas, sei lá, o que você tem que fazer, sabe? Quando você todo dia tem que fazer a mesma coisa. Isso me deixa um pouco pirado. Eu acho complicado, tipo, uma... Pessoas que vivem pro fim de semana, tá ligado? Hum... Tipo, domingo à noite o cara tá em pânico, assim... Em pânico triste, né? Exato. Depressivo. Aí você pergunta, o que foi? Domingo. Eu odeio as pessoas que tem ódio de domingo. Domingo é bom. Infelizmente, eu acho que as pessoas, às vezes, por ir pra um caminho mais seguro, elas acabam abrindo mão da felicidade, tá ligado? Tipo, pô, beleza, eu não vou virar um mendigo, mas eu não vou ser feliz, tá ligado? Sim, sim. Tipo... A galera tem um pouco de medo de escolha, né? E ainda mais, pô, uma carreira, por exemplo, a sua, a minha, de produtor de conteúdo, é uma carreira muito incerta. É incerta. É uma escolha. É uma escolha que você vai e aceita. Pô, eu saí de casa e não tinha nem dinheiro assim pra pagar meu aluguel. Eu falei, pô, não sei se vai dar certo, porque eu falei, não vou morar distante, vou morar perto da minha mãe. E o bairro ali não é um bairro barato. E aí eu falei, porra, vou arriscar. Tá certo. Arrisquei, não sabia pra onde eu tava indo, comecei a chamar os amigos de madrugada pra gravar e tal. E aí o canal começou a engatilhar e... Mas eu saí, assim, foi uma escolha. Eu falei, mãe, vou sair de casa, vou pagar minhas contas, pagar meu aluguel e vou morar sozinho. Porra, que rado, brother. E eu olhei minha conta e falei, puta, não vai dar o dinheiro. O dinheiro mensal não vai pagar a minha mesma despesa. E eu fui e deu certo. Há cinco meses, assim, meio que no sufoco do medo. Em um ano eu tava tranquilaz, falando, cara, eu consegui. Deu certo. Porra, que rado, você mergulhou no bairro. É mergulhar, é você ir de casa mergulhar no seu sonho. Ele tá aqui em Nova York, por quê? Mergulhou, tá aí. É isso aí, velho. Então, sigam os seus sonhos. É que nem eu falo, faz o que você ama. É que parece clichê, né? Ah, é papo de siga seus sonhos. Mas não é clichê. É realmente seguir. É isso que você falou, cara. Se você faz o que você ama, tá ligado? Você tá feliz, velho. Então, tipo... E quando você tá feliz, você produz mais, você produz melhor. É isso aí, brother. Pô, valeusão. Foi já? É isso aí, brother. Pô, louco, fiquei até arrepiado, loucura. É isso aí. Sucesso. Fico feliz que você tenha curtido. Cara, se vocês não conhecem o canal do Cris, se vocês não conhecem, mas, cara, valeu mesmo. Eu sou o André Pilli. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau. Like. Ele não pede o like. Vou adorando o like, pô. Vou adorando o like. Se inscreve aí no canal. Falou. Agora sim. Valeu. Vamos fazer amor agora.